É o Alex Poitão ou Alessandro Pereira, como queira, apareceu no UFC e já nocauteou de forma sensacional com uma joelhada voadora. Mas sobre isso já tratamos aqui no canal, tem outro vídeo falando sobre o nocaute sensacional do Alex Pereira na última luta dele e também no último UFC realizado, que foi o UFC do último sábado, UFC 268, lá no Madison Square Garden. Não falaremos sobre isso, e sim sobre a análise do Israel Adesanya. Eu tenho aqui duas entrevistas, uma entrevista que ele deu sobre o que ele acha do Alex Pereira, que daqui a pouco pode vir a ser adversário do próprio Israel Adesanya, cuja das poucas derrotas que ele tem na carreira, duas foram justamente para o Alex Pereira no tempo do kickboxing. Uma então é uma entrevista e outra é justamente no decorrer da luta. O próprio Adesanya faz vídeos mostrando, falando sobre as lutas que ele assiste na TV enquanto elas estão ocorrendo. Então eu quero trazer aqui a reprodução dessas duas informações para você. E vou deixar na descrição o link com os dois vídeos originais para você que quiser verificar, tá bom? Vou começar aqui com a impressão do Adesanya durante a luta, né? A luta acontecendo e o Adesanya já comentando. Ele está ali sentado, deitado na sua cama, me parece, pode ser um quarto de hotel, pode ser a casa dele, enfim, com um amigo dele, alguém está filmando a TV, mostrando o Poatan entrando para chegar no octódono. E aí ele já fala, né? Eu acho que ele vai ter problemas com o Brunson e também com o Vettori, palavras do Adesanya, enquanto aguarda o início da luta, da luta do nosso Alex Poatan. Tá aí o Poatan já está no ringue, vamos aguardar as falas do Adesanya. Olha só, ele diz, Ah, o outro cara está usando mais energia do que ele, se referindo ao adversário do Alex Poatan, que viria a ser nocauteado na sequência. Legal, ele é perigoso no Clint. Perigoso no Clint, joelhadas. É quase como eu contra o Brunson. Ele quer arrumar um jeito. Ele está com medo da trocação? O Alex vai conseguir. Porque ele sabe que ele vai tentar a queda. É só uma ajoelhada na hora certa. Realmente foram muitas tentativas de queda para cima do Alex Pereira, mas ele, de forma maestral, se segurou e não permitiu que os knockdowns acontecessem. Confesso que enquanto narravamos a luta aqui no canal, me parecia que a queda aconteceria a qualquer momento. Começou relativamente mal o nosso brasileiro no primeiro round, mas acabou sendo ineficiente o seu adversário, ou eficiente demais o nosso Poatan, e a queda não aconteceu. Dando sequência, vamos às palavras do Adesanya. Bang, diz ele, com relação aos golpes. E agora ajoelhada. Aí está, diz Adesanya. Eu achei que ele ia acertar quando viesse para quebrar. Não achei que ia ser uma voadora. Palavras do Adesanya. Vendo o replay agora na TV, a gente falou sobre isso dois dias atrás. Nós precisamos de algo novo. Olha só. Para depois que eu dar mais uma volta na divisão. Palavras do Israel Adesanya. Agora a reportagem pós-luta. Adesanya fazendo sinal de din-din de dinheiro na tela. E é isso, meus amigos. Palavras do Adesanya durante a realização da luta. Lembrando, o link eu vou deixar na descrição para você que quiser rever, escutar o Adesanya falando com a legenda em português. E o segundo vídeo que eu trago aqui é realmente sobre também algumas palavras do próprio Adesanya em uma entrevista. Eu não tenho aqui o local dessa entrevista. Mas é uma entrevista que o Israel Adesanya falou justamente sobre a derrota. A única derrota dele na carreira que foi justamente para o Poitão. O Adesanya tem derrota na carreira por nocaute contra o Poitão. E o vídeo eu vou deixar também aqui em anexo. Basta clicar no link na descrição. E você vai poder ver esse nocaute sofrido pela Adesanya nos tempos do kickboxing. Lembrando que o Poitão é um super lutador do kickboxing. Que agora está praticamente estreando no MMA. E vem com muitas possibilidades de fazer sucesso nesta competição. Então a Adesanya disse nessa entrevista o seguinte. Olha só, abre aspas. Se você deixar para os juízes, perderá a luta e isso vai acontecer. Palavras do coach, do técnico do Adesanya durante essa luta que ele perdeu para o Poitão. E daí ele diz, né? Eu fui nocauteado porque parti para cima. Parti para não deixar a decisão nas mãos dos juízes. Perdi todas as minhas lutas por nocaute. Foram minhas únicas derrotas consecutivas na carreira. Então isso foi um aprendizado. Nunca vi nenhuma luta desse cara, se referindo ao Poitão. No fim do dia, ninguém sabe quem ele é. Nessas palavras, no sentido dele dizer, eu estou no MMA. Eu sou o cara, eu sou lembrado ao final das lutas. E minimizando então um pouco o Poitão nessa sua entrevista. Dizendo que depois das lutas, ninguém sabe quem ele é. Todo dia fico melhor. Sou uma máquina na academia. Jamais vou perder novamente daquela maneira. Se referindo então à derrota que ele sofreu para o Poitão. Poitão chega de forma sensacional. Vencendo por nocaute com joelhada voadora. E realmente o estilo dele é sensacional. E o Adesanya, que possivelmente será um dos próximos adversários do Poitão. Já reage primeiro no áudio que eu trouxe aqui para vocês. Logo após, durante a relação da luta e logo após. E também essa entrevista que o Adesanya cedeu após este embate. Imagina só, vamos aguardar acontecer para ver quais serão as emoções desta luta. As únicas derrotas na carreira do Adesanya justamente para o Alex Potter. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. O Adesanya que perdeu para o Alex Pereira no dia 2 de abril de 2016. E também perdeu para o Alex Pereira no dia 4 de março de 2017. São as duas derrotas que ele tem no kickboxing para o Alex Pereira. Fora essas derrotas, ele tem também mais três derrotas para outros adversários. Está aí o cartel do Israel Adesanya. Um super lutador do MMA que tem apenas uma derrota na categoria. Que foi justamente para o Jean Blachowicz. Naquela luta em 6 de maio de 2021. Tchau, tchau.